O que falar para você? Esse dia é único, é especial e é como se tivesse só eu e você agora. Imagine um lugar todo branco e só eu e você conversando. Você é linda, os seus olhos são lindos e o que mais me chamou a atenção em você foi o seu sorriso. E eu quero que você não lembre desse dia das coisas ruins ou do que você viu ou ouviu que pode não ter gostado. Mas que você lembre que a sua família estava junto com você e que minha família estava junto comigo. E que todos os nossos convidados são pessoas honradas em estar aqui por causa dessa união nossa. Porque eu enxergo em você a alegria. A alegria na música, algo que ninguém consegue explicar o que é. Eu consegui enxergar em você a alegria na música. E eu consegui enxergar Deus na sua vida. Eu te amo porque esse dia apenas carimbe uma eternidade de alegria. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.